E aí, Vitor, tudo bem? Eu tô bem. E você, como que você tá nessa quarentena? Como é que tá em casa? Eu tô bem. Na verdade, sentimentos muito contraditórios, assim, dentro da gente nesse momento. Porque é muita coisa acontecendo, né? Então, ao passo que eu, em si, estou na minha casa aqui no Paraná. Fazia muito tempo que eu não ficava com a minha família. Tanto tempo, assim. Eu tenho uma sobrinha pequena de... Vai fazer dois anos e vê ela crescer. Vê ela aprendendo as palavras. Porque eu já tô quase um pouco mais de um mês com eles. É uma delícia, né? Ao mesmo tempo, você não pode não deixar se abalar por tanta coisa que tá acontecendo no mundo. Principalmente no Brasil. Cada hora uma coisa. Aí você fica, tipo, socorro! E a gente viu que a Globo, em específico, fez uma mudança drástica na programação por conta de tudo isso. Você conseguiu terminar a sua novela. A tua novela chegou ao fim. E chegando ao fim, foi o resultado que você esperava? O que você achou dessa personagem? Olha, eu não fico nunca em nenhum personagem meu criando expectativas sobre... Na verdade, assim. Não é que eu não fique. Porque a gente é ser humano e a gente tem esses sentimentos dentro da gente. Mas eu tento, ao máximo, não criar nenhum tipo de expectativa. É muito mais sobre entender por que aquele personagem tá aparecendo pra mim. E o que eu preciso aprender com ele. O que eu preciso encontrar em mim pra interpretar ele. Porque, querendo ou não, se eu sempre for querer ultrapassar expectativas, é ser muito mais sobre o que as pessoas esperam de mim do que sobre o que eu espero de eu mesma, sabe? Sim. E a questão em relação à arte é sempre muito... É sobre opinião. Tem gente que vai gostar, assim como filmes clássicos. Tem gente que não gosta. Tem como livros que estão best-seller. É a sua opinião. É a forma como você vê a vida. Tem que bater com a forma como o artista vê a vida. Então, eu sempre tento tirar o maior proveito daquilo que eu tô fazendo. E Armo 6 foi isso pra mim. Primeiro que eu tava muito feliz de fazer parte dessa história. Porque, enfim, vem de um livro que eu admiro. Descrito por uma mulher na época. Protagonizado por uma mulher que fala sobre uma história tão próxima de nós, né? De uma mãe que cuida dos seus filhos. Que tem filhos tão diferentes uns dos outros. E eu tinha total consciência que eu tava ali pra fazer parte dessa história. Que é uma história tão linda, tão emocionante. Que, enfim, chega muito bem na casa dos brasileiros, assim, na nossa casa. Então, foi um aprendizado muito grande. Primeiro com o elenco. Eu sempre falo, eu sempre vou repetir isso. Era o elenco de primeira. Eu conheci pessoas que eu sempre admirei. Contracenei com pessoas que eu sempre admirei. Aprendi muito. Porque a gente aprende observando. Aprende por osmose ali no meio. E a Soraya em si... Ô, André, tá aí. Oi, amor. André, tá pra mim já. Olha lá. Já vamos colocar ele na live. E a Soraya em si é aquilo que eu te falei. É um personagem. Eu sempre, nos meus estudos de personagem, eu sempre tento linkar muitos personagens com a minha vida, né? Eu uso muito o que tem... O que é mais próximo de mim que chega na Soraya. E a Soraya não era uma pessoa tão maravilhosa, assim, aos olhos do público. Tão todos os probleminhas ali. Tivemos os probleminhas. O Twitter não gostava de mim. Mas, ainda assim, eu preciso encontrar aspectos nela que existam dentro de mim. Até porque a gente não é só bonzinho o tempo inteiro. A gente não é... Exato. E eu acho que o espetacular da arte é isso. É a gente entender todas essas sombras. É entender todos esses lugares. Todas essas máscaras que existem dentro da gente. Porque a gente cria uma máscara social pra viver em sociedade. Tá tudo bem. Nem a gente sabe muito bem como a gente é. Então, interpretar personagens pra mim sempre foi um lugar, uma forma de me conhecer, sabe? De entender lugares que existem dentro de mim. Não, exato. Até porque, assim, se a gente for analisar, analisar... A Soraya não era, assim, de todo ruim, né? Se a gente pegar ali... Então, olha que maravilhoso. O Twitter eu também acho. Não era de todo ruim. Eu acho que eles têm um passado por trás do que ela fazia. Ela não era amada. Exato. A melhor mãe. O pai não dá uma emoção. Oi? Não matou ninguém. Não matou ninguém. Podia ser muito pior. Exatamente. Eu acho que é uma chama humana. Eu acho que a gente esbarra com várias Sorayas na vida. Total, total. E a gente, às vezes, pode ser uma Soraya em algum momento querendo muito um bofe. Entendeu? Olha aí, o André também está falando que ele não achava a Soraya tão ruim assim. De todo mal. André, você casou com ela. Então, conta pra gente. Como é que era? Como é que era por trás? Como é que era? É, dá essa visão aí pra mim. Mas casou e descasou depois. Deixou a Soraya lá. Descasou depois. É verdade. Com a família ali, foi complicado, né? Aquele casamento. Foi. Foi. Foi pesado. Maltratando a sogra. Não começou com o pé direito, não. Não começou. Essa aí já fica uma dica, né? É. Em relacionamento com a Soraya. Não maltratem a sogra. Soraya, eles que estão nos assistindo, não maltratem a sogra. É, por favor, gente. Socorro. E você e o André conseguiram trabalhar juntos novamente. Você acha mais fácil vocês trabalharem juntos? Ou você prefere quando vocês trabalham separados? Olha, eu acho que tem prós e contras de tudo nessa vida. Eu acredito que existam mais prós em trabalhar com o André do que contra. Primeiro que a gente é muito amigo. E existe um respeito entre um trabalho e do outro, assim. Também a gente conseguia passar a cena juntos. A gente estudava um dia antes quando a cena era nossa. Ou quando realmente, às vezes, era uma cena dele contra a pessoa. Uma cena minha contra a pessoa. Mas a gente se ajudava dando textos. Mas também, eu já até falei isso numa entrevista. Pode ser que um dia... Não aconteceu. Mas imagina se um dia a gente tivesse muito brigado. E tivesse que fazer uma cena junto. E, enfim, acontecesse um desentendimento ali, sabe? Mas a gente sempre deixou muito claro sobre o profissionalismo que teria que ter na gravação. E, por sorte, nunca chegamos nesse ponto de estarmos brigados no dia. E, enfim, atrapalhar a cena. Não atrapalhar. Mas pode acontecer. Profissionalismo, né, gente? Vocês são o quê? Não, vocês são profissionais, né? Total, total, total. Mas existem muitos prós, né? Era muito bom trabalhar com ele. A gente passava a cena juntos. E tem uma questão de... É muito importante você ter intimidade com o seu parceiro de cena. Muito importante. Muito importante. E é uma coisa que eu sempre aprendi nos meus cursos, em tudo que eu estudei. E é uma coisa que eu sempre tentei criar, assim, com as pessoas com quem eu contracionava. E a gente, mesmo quando a gente não namorava, a gente sempre teve muita proximidade, muita intimidade. A gente sempre foi muito próximo. A gente sempre conversou muito sobre tudo. Eu sempre falei da minha vida pra ele. Então... Esse já era um espaço conquistado em Éramos Seis. Porque a gente já tinha muita intimidade pra, enfim, estar ali em cena juntos, né? Trocar o olhar. Sim. Não, é o que eu falo. A gente nem podia torcer, assim, pelo casal da Soraya com o Julinho. Mas vocês tinham uma química tão boa. Que bom! Parecia meio... Gente, eu tenho que torcer por esse casal. Que bom! Que bom! Mas funcionava. E uma coisa que eu fico chocado com vocês é que, desde que vocês assumiram que estavam juntos, vocês contaram pra todo mundo que tinham um relacionamento, vocês ganharam uns tipas enormes, né? São vários perfis, vários fã-clubes aí o dia inteiro postando coisas sobre vocês, né? Um beijo pros meus fã-clubes que estão aqui, pros que não estão também. Não, vários grupos. Tinha um grupo que era Peromar e aí acrescentou com o grupo que virou Raidré, né? Junto com o Peromar e acrescentou com o Raidré. E aí depois manteve no Juraia. Mas é bom! Eles ficam... Ah, ainda bem que vocês estão mandando mimos. Quanto mais novela, ainda bem que vocês estão mandando mimos. Mas a gente não sabe como é que serão os próximos trabalhos, né? Então... Exato! Pode ser, sei lá, acessar são papéis diferentes ou novelas diferentes, filmes diferentes, quem sabe? Total, total. Eu tava pensando sobre isso porque segurar um casal num produto é muito forte. Mas terão momentos que é muito maior do que isso, né? Que é sobre contar uma história, sobre seguir o que a gente acredita, fazer o que a gente ama. Que é, enfim, ele estar numa outra novela, tendo um outro par romântico. A força que... A importância da força que a gente vai precisar ter entre nós dois. Porque aparecerão outros shippers pra ele, pra outra atriz e pra mim e pra outra atora. Pra mim e pra uma outra atriz, pra ele e pra outra ator. E é isso aí, entendeu? E baile que segue. E relacionamento que segue. Ó, aqui, ó. Ele tá falando que rolou alguma coisa aí no dia que você roubou o chocolate dele. O André tá falando. Ele falou o quê? Que eu roubei chocolate. Você falou que a gente roubou o chocolate do André. Amor, quando é que eu roubei chocolate? Acontece, no dia que eu roubou o meu chocolate. Eu roubava todo o chocolate que ele tinha. Não era um... Não foi um dia específico. Não era dele. Ele guardava pra você, né? Ele só não entendia isso. Já tem uma partezinha que é minha, entendeu? Ele já tinha que saber disso. Ele já tinha que saber disso. Pra me namorar, já tava lá no currículo, meu amor. Então, eu amei que a gente tá aqui burlando no Instagram. Que ele falou... Quem disse que três pessoas não podem fazer uma live ao mesmo tempo? Não é mesmo? Quem disse? Até a gente inovando. Muito bom. Maravilhoso. Raíssa, eu queria agradecer a tua presença aqui hoje na nossa live. Sobre você ter separado seu tempinho, aceitado nossos convites. Obrigada pelo convite, vocês da Contigo, você. Obrigada mesmo por a gente, enfim, deixar abrir aqui. Fazer esse bate-bola comigo que eu adorei. E, enfim, conversarmos sobre as coisas, né? Tentar de alguma forma debater sobre as coisas que estão acontecendo nesse momento. Falar sobre a nossa vida e ver se a gente influencia a vida das pessoas. E obrigada pelo convite mesmo. Obrigada, Dani, também, que fez essa linha entre a gente. E é isso. Um beijo enorme pra você. Um beijo. E um beijo também pro André, que participou da nossa live, esteve por aqui. Um beijo pro meu amor. Eu tô com tanta saudade. A gente tá pela primeira vez há tanto tempo distante. Desde que a gente conheceu. Vocês não se veem. Cara, eu não sei te dizer o certo, mas eu acho que um mês há... Eu não sei. Já faz muito tempo. Faz muito tempo. Só pra fazer vídeo chamada, né? Só pra fazer vídeo chamada. Só pra fazer vídeo chamada. O tempo todo aqui, ó. Vídeo chamada. Mas, enfim, já a gente tá junto de novo. É isso aí. E obrigada a todo mundo que acompanhou também a gente aqui. Também. Vocês são muito importantes. Sim, mandou beijo. Emoji linda. Lindo. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau, Raíssa. Até a próxima. E, Pime, é um bom beijo. Até mais. Tchau, tchau. Até.